Era os famosos tiozinhos do tatame né mano, você conhece algum tiozinho do tatame? Aquele tiozinho que vai treinar com você, você fala assim, não mano, vou pegar leve com o tiozinho, pô, porque o cara já tá com um pouquinho de idade né, vou pegar levinho pra não machucar ele, de repente o tiozinho passa o carro no seu, o trator, carreta sem freio, você fala, que diabo de velho forte, que desgama é essa? Você não fala nada pra ele, claro né, só pensa na sua cabeça, aí você fala assim, mano, tanto que esse velho tira tanta força, vários tiozinhos do tatame aí tem mostrado isso, eu já cansei de ver, já cansei de tomar aperto pros tiozinhos aí, mano, os velhos tá bravos rapaz, o homem é muito forte rapaz, e o gás também não acaba, e ele sempre tem aquele papo, ah, pega leve aí com o tiozinho aí, que eu já tô velho, mas não que você vai rolar com ele, meu filho, é final da Champions League, o velho não para de jeito nenhum, você fala, mas que desgama que esse velho tá tomando, não é possível rapaz, então tá cheio de tiozinho do tatame por aí, não só no jiu-jitsu tá, mas em todas as artes marciais, inclusive eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês, pra provar isso rapaz, tinha um bonzão na academia, né cara, um cara que era respeitado ali, o cara batia em todo mundo, era um mestre do Muay Thai, né, aí um dia o tiozinho foi e visitou a academia ali, rapaz, dando uma olhadinha ali, tranquilo, e ele falou assim, rapaz, posso trocar uma luvinha com você, um certinho aí, sem perder amizade, o cara virou pra ele e falou assim, ó tiozinho, o negócio é o seguinte, eu sou formado no Street Fighter, rapaz, então se eu pôr 30% do meu ki em cima de você, é perigoso eu até deixar você descadeirado, o tiozinho falou assim, ah é mesmo rapaz, então você é o bichão, então, brota no bailão pra você ver, mano, o que vai acontecer com você, fica vendo como você não pode nunca menosprezar o tiozinho do tatame, dá uma olhada, começar ali ó, cabeleira é respeitado em toda academia, todo mundo tem medo de lutar com cabeleira, não, cabeleira parece o sagate do Street Fighter, Batman, agora ali ó, tiozinho tá ali, o cabeleira falou assim, olha lá ele dando risada, vou matar esse velho, rapaz, que que é esse, vai jogar bingo, deu uma ruim, e agora vai começar, fica vendo, mano, observe bem esse tiozinho, pode ver que ele já tá dando soco na própria cara, de tanto que ele é nervoso, e o cabeleira ali ó, fica vendo, vai tomar já a dieta, a patata, nossa senhora, tanto bate pesado esse velho, tá doido, o velho tá bugado, rapaz, quase, já matou o cabeleira, e o cabeleira vai segurar esse velho desgamado, rapaz, tá doido, mano de Deus, o cabeleira ficou tonto, velho de Deus, eu tô falando, mano, e o tiozinho falou assim, chega, quero matar esse cabeleira hoje não, manda pro próximo aí, olha o cabeleira não entendeu nada, tá, que que é isso, rapaz, tá vendo só, galera, isso que eu falo, tem uns tiozinhos aí, velho, você vê um tiozinho na academia, mesmo que você não conheça ele, respeita ele, mano, você não sabe de onde que esse homem saiu, não, os velho tá brabo demais, fica vendo o que que esse velho fez com o cabeleira aí, quase matou o homem, rapaz, o cabeleira ficou sem graça, tomou vários do parabris ali, começou a sair fumaça do carburador, e ele falou assim, chega, sou filho do satanás, não desgamado, o que que é isso, sou filho de Deus, não meia sofrer tanto assim, não, o que que eu fiz pra você, não quis nada, mas, ele menosprezou ali o tiozinho, né, que era a zica do pântano ali no boxe ali, e cada patada de camelo, coice de égua, meu filho de Deus, que o cabeleira falou assim, mano, pensei que eu sabia alguma coisa, mas só tomei na lata aqui, o que que tá acontecendo, velho? Desde esse dia, a cabeleira foi, e desde esse dia, a cabeleira é conhecida como o cara que tomou o tropeiro do tiozinho, então, não menospreze, cara, se você for rolar com o tiozinho, se você for lutar uma lutinha aí de boxe, de muay thai, com o tiozinho do tatame, lute como se fosse a última luta, é o último pênalti, lute pra valer, porque os tiozinhos, rapaz, eles tão bugados, tão usando o cheater, tão de hack, ó, de hoje não sei, hein, tiozinho, tô de hoje não sei, eu sei que aqui tem um monte, que eu sempre vejo os comentários aqui falando assim, pô, eu tenho quarenta e poucos anos, ah, eu tenho que pegar levinho comigo, pegar levinho o cacete, rapaz, vai matar nós? Você acha que eu não sei? Hum, esperto não, sim, mas sim, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido aí, deixa o like, se inscreve no canal, rumo a quinhentos mil inscritos, cara, vocês tão foda, hein, carão, vocês tão demais, sempre apoiando aí, esperando essa pandemia, esse vírus louco acabar, pra gente trazer novos quadros aqui, mano, que eu tô com a ideia de visitar outros lugares, mas infelizmente não tá tendo nenhum lugar nenhum, a gente acaba tendo que ficar aqui, né, cara, fazer o quê? O WhatsApp da loja tá aqui pra você escolher, o WhatsApp da loja tá aqui embaixo pra você escolher as suas camisetas, mano, chama lá que nós respondemos você rapidão, e te mostra os modelos que tem, mano. Instagram da arroba xiroioficial também tá aqui embaixo, mano, e o site também, com várias promoções aí, e todo o material de arte marcial que você pensar, mas sim, galera, Gajé, ficando por aqui, até a próxima aí, cuidado com os tiozinhos do Tatame doido, fui!